Metonímia eu lembro de metanoia. Metanoia é mudança, é transformação. Metonímia também eu posso associar com mudança e transformação. A transformação é a mudança de uma palavra por outra, de um item por outro. Por exemplo, quando eu uso o continente pelo conteúdo. Antes de sair, tomamos um cálice, ou seja, não tomamos na verdade um cálice, que é um copo, um tipo de copo, mas tomamos algo dentro de um cálice. Então eu pego o continente, cálice, continente é aquele item em que nós colocamos alguma coisa, e em vez de falar o conteúdo, no caso, vinho, por exemplo, antes de sair, tomamos um cálice de licor. Não tomou um cálice, não tomou de fato um copo. Mesma coisa que um copo d'água, tomamos um copo d'água. Como no exemplo de baixo, não tomou nenhum copo com os amigos que bebiam no bar. Não é que a pessoa tomou um copo de vidro, ingeriu o copo exatamente, mas tomou o conteúdo que estava no copo, o conteúdo que estava no cálice. Isso é metonímia, ou seja, uma transformação. Metanóide, falou metonímia, lembra de metanóide. Metanóide é a transformação, então, opa, transformação de uma palavra por outra que tenha sentido semelhante, que tenha sentido, que possa associar no contexto. Mesma coisa, a causa pelo efeito e vice-versa. E assim o operário ia com suor e com cimento. Opa, suor e cimento no lugar de trabalho. Poderia falar, o operário trabalhando erguia uma casa e um apartamento. No lugar de trabalho, que é a causa, eu estou falando o efeito. O trabalho gera suor. Então, substituir a palavra trabalho pela palavra suor para dar uma expressividade maior, para dar uma imagem na palavra, na frase, de realmente esforço, de que a pessoa estava lá tendo um esforço grande. Não a ponte trabalhando, a pessoa pode trabalhar no ar-condicionado sentado. Neste caso aqui, ele não trabalhava no ar-condicionado nem sentado, pelo contrário. Se desgastava muito fisicamente, suava. Então, para eu intensificar essa imagem, eu uso a figura da metonimia na causa pelo efeito do trabalho, pelo suor. Sobrevivemos do trabalho. Na verdade, nós não sobrevivemos do trabalho. Nós usamos o trabalho para sobreviver com o trabalho. Nós adquirimos recursos financeiros que podemos adquirir nossa casa, adquirir nossa alimentação. Só que aqui eu estou utilizando justamente o efeito pela causa, que é o trabalho. Fumava muito, acendia constantemente a sua morte. Tem, por clareza, na saúde, que cigarro faz má saúde. Quem fuma tem maior risco de adquirir algumas doenças. Então, se adquirimos com maior risco uma doença, nós estamos antecipando a morte. Ou seja, fumava muito, acendia constantemente a sua morte. Acendia constantemente o cigarro. Cigarro é a causa, a consequência é a morte. Causa pelo efeito. A causa cigarro pelo efeito morte. Temos também metonimia. O lugar de origem ou de produção pelo produto. Por exemplo, comprei uma garrafa do edítimo Porto. Você não comprou a cidade Porto. Porto é o nome da cidade. Mas existem vinhos, que é muito famoso, que é chamado Vinho do Porto. Então, quando você fala comprei a garrafa do Porto, você está dizendo, está subentendido na palavra Porto, pelo contexto associado com a palavra garrafa, você comprou um vinho que é originado, que é fabricado na cidade de Porto. Então, o produto pela região, pelo lugar que produz determinado produto. É bom comemorar com uma champanhe. Champanhe é o nome de uma região da França que produz determinado tipo de vinho. Champanhe não necessariamente é o nome daquela bebida. E sim, ficou associado com o nome da cidade que produz. Ante do Câncer, adorava fumar uma Havana. Havana também é o nome de uma cidade em Cuba que produz determinado tipo de charuto. Então, a pessoa não fumava a cidade de Havana. A pessoa fumava um charuto que é produzido em Havana. Logo, aquele charuto específico ficou conhecido como Havana. O autor pela obra, ele parecia ler Jorge Amado. Ninguém consegue ler uma pessoa. Você lia a obra, o livro de Jorge Amado. Lia sempre Machado de Assis. Mas, mesma coisa, você lia os livros de Machado de Assis. Então, está usando o nome do autor. Em lugar da obra, metonímia, transformação. O abstrato pelo concreto e vice-versa. Não devemos contar com o seu coração. Ou seja, a palavra coração é um substantivo concreto. É o nome de um órgão no corpo. Só utilizado no lugar do sentimento. Poder te falar, meu coração bate por você. Está dizendo o quê? Olha, tenho sentimento por você. Então, o sentimento é abstrato. No lugar de falar sentimento, está amor, paixão, o que seja. Está falando o órgão físico. Uma palavra concreta. Coração. Respeitem a velhice. Aqui, no caso, o tempo passando. O aspecto físico da pessoa. A pessoa ser idosa, que é uma questão concreta. Respeite uma pessoa que tem determinaridade. Respeite uma pessoa que possui cabelo branco. Ou seja, entende concretos. Está substituindo pelo substantivo abstrato. Velhice. Porque aí a palavra velhice vai passar determinados sentidos. Como, por exemplo, experiência, sabedoria ou fragilidade. Enfim. Para aprender tudo isso, deve-se ter uma boa cabeça. Não é necessariamente que você tem que ter uma boa cabeça no sentido de qualidade de cabeça. Formato de cabeça. Cabeça é um item concreto. É uma palavra que designa uma parte concreta do corpo. Mas boa cabeça, no caso aqui, é questão de inteligência. É questão de sem estar estressado, estar motivado. Ou seja, você deve ter uma boa cabeça. Você deve estar tranquilo. Deve estar equilibrado. Deve estar vivendo bem. Para poder ter um melhor aprendizado. Então, concreto pelo abstrato ou vice-versa. O símbolo pela coisa simbolizada. A coroa que simboliza o poder. A coisa simbolizada é o poder. No lugar de poder, eu falo coroa. O poder foi disputado pelos revolucionários. Eu falo a coroa. Ou seja, quem carrega a coroa, carrega o poder. A matéria é pelo produto e vice-versa. Lento. O bronze soa. Quem soa é o sino. O sino vai tocando. Só que o sino é feito de bronze. Ou seja, a matéria do sino está sendo utilizada no lugar do produto. Os cristais instalaram na hora de brindar. Os cristais aqui estão sendo usados no lugar de copos. Copos de cristais. Táças de cristais. Então, quem instalou não foi um cristal puramente. Foi um copo. Só que o copo é feito de cristal. É o produto pela matéria. Marca e produto. Comprou o Gillette para se barbear. Aqui o nome daquele aparelho não é Gillette. Gillette é a marca. Vamos chamar aquilo de aparelho de barbear. Existe de várias marcas. Uma dessas marcas Gillette ficou muito conhecida no uso. Então, quando eu falo, vou comprar uma Gillette para me barbear. Todo mundo já associa aqui aquele aparelho de barbear. O inventor pelo invento. Edson ilumina o mundo. Por quê? Porque um homem chamado Edson foi quem criou a energia elétrica. Graham Bell encurtou as distâncias. Porque Graham Bell foi quem inventou o telefone. Então, ao invés de eu falar o telefone encurtou as distâncias, porque aproximou as pessoas de falarem em tempo menor, eu utilizo o nome do seu inventor. Graham Bell. A coisa pelo lugar. Vou à prefeitura. Na verdade, a prefeitura é o nome da sede em que fica o prefeito. Ou seja, quando eu falo vou à prefeitura, você está dizendo que vai a uma cidade determinada prefeitura. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Prefeitura Municipal de São Paulo. Você vai à sede. Você vai ao prédio. Ou seja, o lugar físico. Um instrumento pela pessoa que utiliza. Ele é um bom garfo. Ou seja, uma pessoa que utiliza aquele instrumento garfo para comer bastante. Quando eu falo ele é um bom garfo, é sinal de que ele come bastante. Ou seja, ele utiliza bastante o garfo. Então, um instrumento pela pessoa que utiliza. No caso, ele pode ser chamado de garfo porque garfo leva alimento. Parte pelo todo. Farei mais de 30 primaveras. Primavera é uma primavera a cada ano. Se eu faço 30 primaveras, é sinal de que eu faço 30 anos. Só que primavera é só uma parte do ano. Mesmo assim, eu peguei o nome de uma parte desse ano, que é um quarto do ano. Primavera, verão, verão e inverno. E se eu faço 30 primaveras, é sinal de que para chegar outra primavera, teve que passar todas as outras estações. Ou seja, passou um ano inteiro. Então, uma parte do ano pelo ano inteiro. Primavera por todo o período de quatro estações. Primavera por todo o período.